Foro de São Paulo, seja sempre bem-vindo, negão. Talvez eu vou me organizar melhor, nós vamos cair quatro horas. Cris, chega aqui, Cris, vamos falar do Foro de São Paulo. Você viu que eu domino a palavra, hein? É isso, moleque, seja sempre bem-vindo. Valeu, pessoal. Vamos falar do Foro de São Paulo, né? Porque tem essa situação, depois de a gente escutar que o presidente da República tem orgulho de ser comunista, o que sempre foi dito como uma teoria da conspiração, porque tinha isso, que Foro de São Paulo, isso é teoria da conspiração, Bom, vamos ver, então, o que o Lula falou da teoria da conspiração, que muitos diziam que não existia, ele confirma. A gente vai ter essa vergonha chamada Foro de São Paulo aqui, vê aí. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. O que eu mais adoro é a turminha do aplauso, é a turminha da risadinha. Me lembro o Chaves, quando tinha uma piada no Chaves, aí vinha aquela gargalhadinha em conjunto. É ridículo, é ridículo ver essa babação de ovo diante da vergonha que um presidente da República estava falando. E quando a gente fala em Foro de São Paulo, Carol, é assim. É um escândalo a gente levar a sério um movimento de ditaduras comunistas. Porque é isso. O Foro de São Paulo é um evento exclusivamente para o fortalecimento de ditaduras comunistas. Ou eu estou exagerando? Exato. Gente, Foro de São Paulo falavam que não existia, né? Teoria da conspiração. Exatamente. Deu à vista. E ele foi criado em 1990, pessoal, por Lula e Fidel, para justamente apoiar esse movimento contra o chamado neoliberalismo. Colocam o neo para ficar mais bonito. Mas era justamente para fazer uma oposição que parecia muito bonito na teoria. Lula, inclusive, nesse discurso, vale dizer que ele começa fazendo um discurso maravilhoso sobre a democracia, pessoal. Ele começa falando da importância da alternância de poder. Inclusive, ele fala muito que a esquerda precisa entender como que ela melhora o seu discurso. É maravilhoso. E aí ele se entrega. E aí ele fala o que ele realmente pensa. Nós temos orgulho de ser comunistas. Nós temos orgulho das atrocidades que nós fazemos. Por quê? Se ele está se colocando também como comunista, ele está colocando em pé de igualdade a turma da Venezuela, a turma da Nicarágua, quer dizer que ele está prestes o quê? A concordar com os atos dele? Então ele se entrega totalmente depois de um discurso maravilhoso sobre o que ele considera ser democracia relativa. Sabe o que é pior? É impossível você conciliar um regime comunista com democracia. O próprio conceito de comunismo, quando você vai estudar, ele exige que não seja democrático. É você suplantar a elite política, a elite intelectual, a elite econômica que está no lugar e substituir ela por uma nova elite. É isso que o processo do socialismo e do comunismo faz. E Lula, quando ele diz que tem orgulho de ser comunista, não tem problema de ser chamado comunista, mas aí de ser chamado de nazista, ele não quer. Vamos comparar os regimes, ambos execráveis. O nazismo matou cerca de 11 milhões de pessoas. O comunismo, 100 milhões de pessoas. Então como você pode ter vergonha de um e do outro não? É absolutamente incoerente. Ambos regimes totalitários, ambos regimes antidemocráticos que perseguem pessoas. Então, é assim, a incoerência que a gente vê por parte dele de falar uma coisa e depois logo em seguida se contradizer, logo em seguida, em um momento fala. Eu sou democrata, eu gosto da democracia. Sabe por que ele gosta da democracia? Ele gosta porque foi por esse meio que ele chegou no poder. Ou seja, a única virtude da democracia foi ter colocado ele no poder. Entendeu? Não é... Fala isso claramente. É, exato. Não é independência, não é participação popular, não é liberdade de expressão. Pro Lula, a única virtude da democracia é ele ter chegado no poder. Agora... É ele ter conseguido chegar lá. O que o Pavanato fala e que vale a gente refletir é a narrativa, né? Porque da forma como o Lula fala, da forma como grande parte da mídia fala, o fascismo, o nazismo, como tem que ser sim condenáveis, são os terrores da humanidade e o comunismo não. O comunismo, ele tem que entrar no mesmo barco do fascismo. Porque, como disse o Pavanato, matou até mais pessoas. Quais são os números que você falou? É, no nazismo é entre 11 e 25 milhões, o comunismo é 100 milhões ao redor do mundo. E fontes oficiais, tá historiadores, não tô inventando. Então, se vocês acreditam na ciência por algumas coisas, agora acreditem na ciência da história, dos números que fala que o comunismo matou 100 milhões. Então, é sim pra deixar indignado quando você trata o comunismo não como um governo criminoso, como um fascismo. É tão criminoso quanto, persegue muitas pessoas, mata pessoas. E eu já vou receber aqui, vamos levantar comigo, Cris, que a gente vai pro telão. Que eu vou receber um cara que tá sempre presente com a gente aqui no Tá Na Roda. Ele que é deputado federal, Bibo Nunes. Bibo, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Tá Na Roda. E eu já começo te perguntando isso. Quando um presidente da república, ele fala na nossa cara que ele tem orgulho de ser comunista. Será que ele, em algum momento, Bibo, em algum momento ele já parou pra estudar um livro de história? Pra saber o que aconteceu em regimes comunistas? Pra saber o que aconteceu na União Soviética? Pra saber o que aconteceu em Cuba? Pra saber o que aconteceu na própria China? Pra saber o que aconteceu na Nicarágua? Será que o Lula tem ideia da história? Você acha que ele fala sem pensar? Sem ter estudado? Ou ele sabe o absurdo? Pior, ele sabe o absurdo que é o comunismo e mesmo assim defende. Oi, Pavinato. Oi, Pilhado. Pavinato, que honra. Pavinato hoje não tá aqui, não. Hoje não. Tá mencionando que ele tava aí? Não, Pilhado. Hoje é só Pilhado e aí tem o Holiday, tem o Rubinho. Pavanato. É Pavanato, Pavanato, o nome é parecido. Ah, Pavanato. Então tá, o Pavanato é o gurizão aí, né? É. É isso. Maravilha. Mas, Pilhado, o Lula, qualquer um entende que ele praticamente sabe nada de nada. Ele fala em comunismo, socialismo, nazismo. Não tem noção. E pra confundir mais um pouco ainda a cabeça do Lula, eu gostaria de falar em distopia. Que ele também não sabe o que é distopia. Porque o comunismo é uma utopia. Se funcionasse. Mas não funciona em lugar algum do mundo. O comunismo já matou 100 milhões de pessoas. E Stalin, só Stalin, que é o ídolo do PC do B, que temos aí o relator naquele projeto das fake news, para tolerar as liberdades, matou 55 milhões, o senhor Stalin. Agora, a distopia é o inverso da utopia. Na distopia, nós temos repressão, falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de imprensa, perseguição, judiciário comandando mais que os outros poderes e por aí afora. Agora, o Lula, ele, com todo respeito, ele não tem a menor noção, está completamente perdido, não sabe o que fala. Por que dizer que não se importa, não faz a mínima, se chamarem ele de socialista, comunista, pode ser até um elogio. E dizer que não tem ditadura na Venezuela, me leva a crer, com todo respeito, eu respeito muito, mas o nosso ex-presidiário, que eu chamo de ex-presidiário, porque ele é ex-presidiário. Não é fake news, ele é ex-presidiário, ele está sem noção. Eu acredito que a sua esposa, com todo respeito, o Janja, tenha dado um banho de vaidade nele, um banho de egocentrismo, onde ele se preocupe agora mais em parar em hotéis luxuosos, como com o disco Comunismo, comprar altas grifes, beber seu Romané Conti, porque, por Brasil, ele não está nem aí. Tanto é que ele chega a dizer que não perde sono com votações na Câmara ou no Senado. O presidente Lula, pra mim, ele hoje está totalmente out. Ele está fora da realidade brasileira. Já, já, Bil, a gente vai falar sobre esse tema, e agora eu vou perguntar pro Adib, que está com a gente aqui também, jurista, sobre essa situação do comunismo. Há alguma lei que criminalize o comunismo no Brasil? A gente pode ter uma tranquilidade de que não vamos viver um comunismo, porque essa taxa que está aqui embaixo, ela já me deixa em desespero. Quando eu leio, existe risco do Brasil virar comunista, isso desespera qualquer cidadão que tenha um mínimo de estudo, que é o que eu falo. Infelizmente, a gente vive num país que tem uma grande parcela de miseráveis, uma grande parcela desses miseráveis não tiveram acesso ao estudo, e eles não sabem o risco que é um comunismo pra um país. E aí eu te pergunto, há alguma lei que criminalize o comunismo no Brasil? Ou pode ser criada uma lei pra que isso aconteça? Depois da gente ter, assim, o nojo de ver o nosso presidente afirmando que é comunista por orgulho, Adib? Não, o comunismo, o comunismo não tem, nós não temos uma lei que criminaliza porque ele é uma opção da pessoa, é uma ideologia política, né? Então, por ideologia política, a nossa Constituição, ela não proíbe a ideologia. Mas, lógico que tudo que for de encontro à Constituição e tiver algo que demonstre que realmente seja violando qualquer artigo da Constituição, como, por exemplo, os três poderes, os três poderes da República, eles não podem ser divididos, eles têm que ser trabalhados harmonicamente, nenhum poder é maior do que o outro, eles vão trabalhar cada um com o seu poder, por exemplo, o legislativo, ele trabalha com a produção das leis, fiscalizando o executivo, o executivo, ele administra, gera, faz a gestão do país, né? Como o judiciário tem que cuidar das questões do judiciário que são respeitando a Constituição, como é o STF. Agora, com relação a, você me perguntou, o comunismo, ele já foi até assunto anterior, até parece que pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tentou ir em constitucional, qualquer tipo de lei nesse sentido, foi considerada inconstitucional para punir o comunismo, né? O comunismo para que seja proibido o comunismo no Brasil. Agora, é lógico que as atitudes, ideologia é uma coisa e atitude é outra. Se a atitude, ela for contra a Constituição e em nome do comunismo, pode ter certeza que essa pessoa poderá ser punida. Agora, eu vou fazer uma pergunta, tá? Para o Rubinho e para o Bibo, que é deputado federal, porque aí é uma pergunta que eu acho que interessa muito para todo mundo que está assistindo a gente aqui nesse momento. Porque a deputada federal, a coronel Fernanda, ela tem um projeto de lei, tá? Que criminaliza o comunismo. Nesse projeto de lei, ela afirma que esse, essa forma de governo, já matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí eu pergunto, a gente tem esse projeto de lei, Rubinho. Depois eu quero escutar o Bibo também. A gente vê que a gente não tem uma maioria hoje na Câmara dos Deputados, no Senado, eu mesmo falei aqui antes do Bibo entrar, que a gente tem nomes, nomes fortes, nomes que se rebelam, mas que muitas vezes aqueles que se corrompem acabam somando a favor desse governo Lula. Agora, vocês acreditam que esse projeto de lei, ele possa ser aprovado? Onde o comunismo vai se tornar crime? Ou é muito difícil diante de tudo que a gente vê? Um presidente que bota 1 bilhão e 700 milhões de reais em um dia, para converter votos? É muito complicado a gente acreditar que isso possa se concretizar, né? É muito difícil de ser aprovado, mas é necessário que tenha sido apresentado. Porque não faz o menor sentido. Você tem uma ideologia, como o Paulo Nato falou, é a ciência da história, é a ciência dos números. São 100 milhões de pessoas mortas. É um regime tão criminoso quanto o nazismo. Ele leva as pessoas à miséria, à fome, à pobreza, à morte. E nós vemos o presidente da república feliz, ostentando ser comunista. Vale dizer que dentro do comunismo nós temos terroristas, e dá para chamar o de terrorista por isso. Aliado à ditadura cubana, como o Holliday colocou aqui, que emparedava, matava homossexuais, persegue opositores. É um regime que por si só sufoca e estrangula a democracia. Num ambiente onde nós temos a criminalização de um regime nefasto, como o nazista, é natural que seja criminalizado o seu regime com o irmão. Seria natural que fosse criminalizado o comunismo no país. Eu acho difícil esse projeto ser aprovado na atual configuração do Congresso Nacional. Mais difícil ainda, praticamente impossível, que o Lula venha sancionar esse projeto. Teria que ser derrubado o veto presidencial novamente pela Câmara, pelo Congresso, para que isso virasse lei. Então é uma realidade que é distante. Porém é um debate que se faz importante. Porque é um debate que, por sua vez, expõe a hipocrisia do descondenado que está alocado na cadeira presidencial. Expõe a hipocrisia do sujeito que durante toda a campanha disse ser um democrata e em poucos meses depois de assumir a cadeira presidencial, ostenta junto do Foro de São Paulo, que é comunista. E vale dizer que aquilo que falavam de Pátria Grande, de Foro de São Paulo, como se fosse um grande chapéu de alumínio, como se fosse, na realidade, uma grande conspiração, se mostra cada vez mais real. E é um foro, um grupo criado com o único intuito, fortalecer o governo Lula, fortalecer as ditaduras de esquerda que nós temos na América Latina e usar o dinheiro do brasileiro, do pagador de imposto, o dinheiro do FHTS, de todo mundo, que vai para custear obra. Nesse país, com as construtoras que nós sabemos quais são. Agora, ô Bibo, eu sei que você fala e por isso eu vou te perguntar. Eu posso acreditar que comunismo vai ser crime no Brasil? Eu posso não entrar em pânico ao ler essa tarja que está escrita aqui embaixo? Está bem embaixo aqui, ó. Existe risco do Brasil virar comunista? Porque se virar, Bibo, aí não tem mais escolha. Aí, quem puder que saia do país, porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente acabou de falar aqui os números. Mais de 100 milhões de pessoas mortas por esse regime. Porque se fala muito, o Lula mesmo acabou de falar, não sou fascista, sou comunista. Ele acha que só o fascismo é o vilão. Ele não percebe que o comunismo matou mais pessoas que o fascismo. São dois regimes assim que têm que ser criminalizados em qualquer lugar do mundo. Agora, só na China, só na China foram 65 milhões de mortes por causa do comunismo. A gente falou da União Soviética, de Stalin. Falou-se 55 milhões de mortes na União Soviética do Stalin. Então, é desesperador. Agora, a gente percebe, Bibo, e aí você sabe que eu falo sempre o que eu penso, que a gente tem uma oposição. Mas uma oposição que se enfraquece a cada dia por causa de corrompidos que se vendem pelas fortunas de emendas parlamentares, de recursos financeiros. O que esperar dessa pergunta que eu te faço? Pode ser criminalizado o comunismo no Brasil depois dessa declaração bizarra do nosso presidente, de que é comunista com muito orgulho? Olha, pilhado. Quando o presidente de um país diz que se orgulha de ser comunista, é evidente que existe o risco do Brasil virar comunista. Porque se o presidente está incentivando, idolatra o comunismo, existe realmente essa possibilidade. Mas nós temos aqui o dever de combater esse desatino. Até porque é bom sempre lembrar que, além dessas mortes todas, nós temos um exemplo de comunismo que matou de forma cruel, que foi no Cambódia. Não podemos deixar fora também aí o Cambódia. E eu fico muito chateado, preocupado, porque na minha rede social as pessoas estão muito preocupadíssimas com a possibilidade do Brasil virar um país comunista. Mas também vejo a Coronel Fernanda com esse projeto com grande possibilidade de aprovação, sim. Porque a maioria, a imensa maioria dos deputados e senadores não querem o comunismo. Não querem. E aí eu questiono o seguinte, o nazismo é crime no Brasil. Não se permite um movimento nazista no Brasil. Uma reunião de nazistas é proibido. E o nazismo, que ir ou não, é péssimo, é um caos do nazismo, é. Mas causou menos problemas, menos caos ao mundo do que o comunismo. E o comunismo está latente no Brasil. Eu sou da liberdade de expressão, respeito a ideologia de todos. Mas se o nazismo é proibido, o comunismo tem que ser duplamente proibido. Eu sou democrata, eu respeito. Mas tem sistemas, tem coisas que não dá para admitir. E se esse projeto vier, eu voto a favor de criminalizar o comunismo do Brasil, porque eu tenho ciência, eu sei o que é o comunismo. No Cambódia, colocaram 400 pessoas numa sala de aula e disseram o seguinte, aqui ninguém mais é coisa nenhuma. Todo mundo é igual. Aí estimularam que uma pessoa estava tendo um ataque, quase morrendo, ali na sala. Tem algum médico aí, tem algum médico? Todo mundo quieto. Tá morrendo a pessoa, tá morrendo. Tem médico? Aí ele levantou. Eu sou médico. O cara levantou, veio à frente e deram um tiro na cabeça. Ninguém mais é ninguém. Todos são nada. Tudo nivelado por baixo. O comunismo é um caos. É ler um pouquinho e saber. Eu sou totalmente favorável a que o nazismo, o comunismo, sejam banidos. Mas também aceito. Mas é difícil querer ser democrata quando não se admite o nazismo. O comunismo, para mim, também não pode ser aceito. Eu concordo. É bem complicado falar isso, filiado. Porque tem que ser democrata, tem que respeitar. Mas respeitar certas ideologias também é ruim. Há um tempo atrás, eles negam agora, teve deputado comunista que queria apresentar um projeto de lei oficializando o incesto no Brasil. Eles dizem que não. Eu estava lá e impedimos que fosse até em pauta. Mas queriam isso. Então, é dizer, acabar com a família, com a sociedade, cisão, é o caos do comunismo. Que eu, como um estandão que quero bem para todos os brasileiros, não posso ter a favor. Vamos lá, o presidente Lula. Ó, te conhecendo, né? Eu sei. Eu vou até chamar o Cris. Porque te conhecendo, eu sei que você vai votar contra. Eu tenho total certeza que você vai votar contra. Mas minha preocupação não é você. A minha preocupação é que a gente tem um presidente que já declarou ser comunista com orgulho. Ele falou. Eu tenho orgulho de ser comunista. Um presidente que considera a democracia na Venezuela, a ditadura na Venezuela, uma democracia relativa. E a gente sabe que esse presidente, ele não tem cerimônia quando é para botar o dinheiro na mesa. Ele botou 1 bilhão e 700 milhões de reais em um dia para converter voto. É recorde. Quando a gente fala aí de Ilsen Bolt, quando a gente fala de Michael Jordan, Michael Phelps, o Lula também é recordista. O Lula é um recordista. Ele bota dinheiro na mesa, não interessa o que aconteça. Então, ô Holiday, eu vou perguntar para você, pergunto também para o Pavanato. Márcio, se quiser falar, eu estou te achando meio calado porque eu sei que hoje está difícil defender o governo Lula. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Dá para a gente acreditar que, assim como o Bibo, uma maioria vai votar na criminalização do comunismo, sendo que o presidente que está botando dinheiro na mesa afirma ser comunista com muito orgulho? Porque esse é o negócio. A gente sabe o que precisar fazer para manter suas ideias, o presidente vai fazer. E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dos gastos dele. Já são quase 8 milhões de reais em hotéis. Pelo mundo. Pela lua de mel. Por todo esse glamour. Agora, dá para a gente acreditar que um projeto de lei que criminaliza o comunismo vai ser aprovado com tanto dinheiro em jogo? Olha, Pilhado, eu acho que o negócio é o seguinte. Tanto os deputados quanto os eleitores comuns aqui, ou como diz o Emílio, os afegãos médios como nós, necessitam ver, necessitam de uma certa propaganda para saber exatamente do que estão votando. E para que a gente consiga aprovar um projeto desse de criminalização do comunismo, a gente precisa mostrar para esses deputados o que isso significa do ponto de vista prático. A gente está falando aqui em números, mais de 100 milhões, 50 milhões na China, 70 milhões em Stalin, etc. Mas as pessoas precisam ver. Precisam ver as raríssimas gravações que se tem da União Soviética, de corpos sendo arrastados por tratores para valas comuns. As poucas e raríssimas gravações que se tem da China comunista de Mao Tse Tung, com vários e vários fuzilamentos de opositores políticos. Ou ainda, o discurso de Che Guevara na ONU, aquele famosíssimo discurso, onde ele diz, fuzilamos sim e continuaremos fuzilando. Ou ainda, o recente documentário da Brasil Paralelo, que trata do que a Nicarágua está vivendo nesse momento. Nós temos lá a polícia da Nicarágua sendo usada para perseguir todo e qualquer cidadão que se opõe ao governo de Ortega. Inclusive, tem uma cena que eu acho que é extremamente dramática nesse documentário, onde você tem ali uma família inteira, com idosos, crianças, que tem a sua casa incendiada, com todos eles dentro. E os filhos veem os seus pais queimando, os seus avós queimando, sob ordens de Daniel Ortega. As igrejas sendo fechadas, os padres tentando sair com os fiéis para fazer procissão na rua, e sendo impedidos pela polícia. A polícia entrando na igreja, interrompendo a missa no meio, e arrancando o padre e levando ele para a cadeia. Essas cenas precisam ser vistas pelos deputados, para que eles possam enxergar, e não apenas ouvir em números, mas enxergar o que significa o comunismo, e por que ele, tanto quanto o nazismo, precisa ser criminalizado e banido da República Brasileira. Brasileira.